Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um vlog sem noção aqui no YouTube Antes de começar o vídeo já vai deixando o teu like, tem um botãozinho com esse formato aqui embaixo Então já clica nele Ah Thiago, não recebi notificação do vídeo novo, saiu vídeo novo e o YouTube nem mandou pra mim Minha filha, se você clicar no like, o YouTube manda as notificações pra você Então deixa o like que aí é mais chance do YouTube mandar pra você, entendeu? No vídeo de hoje eu pedi perguntas aqui pra responder, faz muito tempo que eu não respondo perguntas de vocês Se você não me segue no Instagram, me segue lá, o Instagram é esse aqui que tá aparecendo na tela Corre na minha última foto, a última foto que tiver postada lá, você corre lá e comenta Vim pelo vídeo novo que eu vou estar curtindo o comentário de todos vocês, beleza? Tu realmente levou Gaia ou Vitor fala demais? Oh, seja assim um treta news, então vamos direto pras notícias Eita, a gente já começa assim com polêmica, jogando as cartas na mesa, jogando merda no ventilador Jogando merda no ventilador Imagina o cara jogar um tolote de bolsa no ventilador, vai botar tudo na cara do cara Alguma fossa, né? Mas se bem que tem umas pessoas que tem um bafo, tá ligado? Que o cara fala que o cara tem que falar Menino, me de misericórdia botar essa merda na tua boca, foi? Parece que o cara jogou assim no ventilador e voltou na boca dele Ele vem falar com a pessoa, tá ligado? É uma pessoa que é uma boca podre Mas enfim, vamos com a pergunta, né? Que a gente tá falando de merda, não tem nada a ver com Gaia Mano, essa pergunta é uma pergunta que eu queria muito responder, tá ligado? Que muita gente tá enchendo o Moçap já perguntando se eu votei com Laura Perguntando se realmente foi verdade a Gaia que eu levei É, ser corno ou não ser, faz o sinalzinho Thiago Barros Estão me chamando até de corno GPS Aquele que é corno e sabe o caminho de volta Ou o mais conhecido como corno Waze, né? Primeiro, uma coisa que vocês têm que entender É que quando eu namorava, eu sempre tive um namoro muito estável, tá ligado? Era um namoro de boa, assim, eu me entendia com ela Você via os snaps da gente, você via os vídeos da gente Você via que eu me esforçava por ela e ela se esforçava por mim também Só que chegou uma época da minha vida que tinha coisas que não estavam mais me acrescentando, tá ligado? Tinha coisas que estavam deixando de ser uma parada produtiva Pra ser uma parada negativa E aí quando eu vi isso, tá ligado? Eu não quis mais estar junto dela O que foi um erro também O que foi um erro, mas eu vou chegar lá Porque uma pessoa, quando ela tá passando por uma fase negativa Ela tem que fazer algo pra ficar positivo Ela não tem que sair daquilo Pra achando que sair daquilo Vai tornar aquilo positivo, entendeu? E foi isso que eu fiz Eu via que o namoro da gente tava uma parada mais negativa do que produtiva, tá ligado? A gente brigava mais do que curtia mais, tal Só que em vez de eu sentar assim, sentar o rabo na cadeira e conversar com ela Eu fui desistir, tá ligado? Eu fui simplesmente, acabou, não quero mais nada não Só que não, não é assim, tá ligado? Quando você tem uma pessoa junto de você, é muito melhor, tá ligado? Quando você tem uma pessoa pra você compartilhar os momentos É muito melhor, velho Ir pra festa é bom pra caralho Ficar com um bocado de gente é bom pra caralho Mas você ter uma pessoa, quando chegar em casa pra você compartilhar os seus momentos E crescer junto com ela É 10 mil vezes melhor Porque no final das contas, as pessoas que tão junto de você Só tão junto de você pelo que você tem E a única pessoa que tá lá pelo que realmente você é É a pessoa que ama você Aí eu fui lá e simplesmente foda-se Taquei o foda-se e fui embora Aí chega a parte que vocês querem saber Baguio da gaia Quando eu terminei com ela, tá ligado? A gente meio que se desentendeu A gente não teve aquele término saudável, tá ligado? Porque todas as minhas namoradas eu tive um término de boa Acabou de boa, tal, amizade continua, é nóis Aquele respeito, sabe? Eu acho que na vida é essencial o respeito E eu acho que quando uma pessoa desrespeita a outra Automaticamente isso volta pra você também Quando eu terminei com o Laura, eu ia terminar com ela de boa, tal A gente ia terminar E eu ia seguir minha vida, ela ia seguir a dela Só que vocês tem que entender que quando uma pessoa, ela tá com raiva Ela fala besteira, mano Ela fala besteira Todo mundo quando tá com raiva fala besteira Eu falo besteira Você fala besteira A sua mãe, às vezes, quando tá com raiva, fala besteira A briga acontece É normal Quem sou eu pra julgar o erro de alguém se eu erro também Já dizia Felipe Retti O que vale viver se não temos o direito de errar De que vale viver se não temos o direito de errar Quero a liberdade de ser quem eu sou Amar como eu amei o meu primeiro amor Aí, resultado Quando eu terminei com ela, ela meio que surtou do psicológico Porque eu sempre era um cara que quando a gente brigava Quando a gente tava numa fase difícil Eu tava junto dela Eu dizia, não, a gente vai conseguir A gente vai sair dessa fase Eu não sei porquê eu fui fraco Eu não sei porquê, eu não sei Eu simplesmente vi que não tinha mais solução Mas tinha ainda, tá ligado? Só que eu simplesmente desisti E aí, quando eu falei isso tudo pra ela Ela ficou com uma puta raiva de mim Um puta rancor Saiu falando um bocado de coisa E uma das coisas que ela falou Que me deixou mal Foi me chamar de corno Foi me chamar de pior namorado do mundo Enfim, aquele negócio todo que rolou lá no snap, né? Que quem não viu na época Eu também não vou mostrar Mas foi isso que aconteceu Aí, eu indignado com a situação Fui fazer o quê? Expor ela Achando que expor ela E aí, aí, aí Eu ia fazer Assim, eu errei Ela errou Todo mundo na história errou Vamos lá Primeiro, eu errei Em desistir de uma pessoa Que tava comigo sempre Que tava precisando de mim E eu simplesmente deixei ela de lado Pra seguir uma vida falsa Eu vou chegar lá também Nessa parte da vida falsa Ela errou também De me chamar de corno De uma parada que Eu sei que eu não sou Tá ligado? Que uma coisa que a gente priorizava muito No namoro da gente Era a confiança Então, isso foi uma parada Que ela falou, tá ligado? Ah, não Mas todo mundo lhe chama de corno Não sei o quê Você mesmo assumiu que era corno Gente, uma coisa é eu realmente ser E outra coisa é a gente falar na reação Por que o Vitor falava que eu era corno? Por que a galera falava que eu era corno? Por que eu mesmo brincava com isso, tá ligado? A situação ficou tão engraçada Que eu realmente, ah, meu irmão Pra que eu vou ficar com raiva disso? Eu vou brincar com isso mesmo É, sou corno mesmo Faz sinal de um que é no barro Mesmo sabendo que aquilo era uma mentira Que ela tinha falado na hora da raiva E do rancor, tá ligado? E assim, ela errou em ter falado isso E eu errei em ter exposto ela na internet Em ter colocado tudo aquilo Como se fosse uma verdade, tá ligado? Como se fosse pra prejudicar ela Meio que pra me sair, né? Tipo, ah, eu sou do bem e ela é do mal Só que eu errei também, tá ligado? Eu acho que a maior qualidade do ser humano É você assumir que errou Enfim, vamos chegar lá Esse negócio de Gaia, de tal É mentira, tá ligado? Ela falou na hora da... Ah, não, mas como é que tu vai provar? Como é que não sei o quê? Se quando ela acabou contigo Ela tava postando snap com outros caras Mano, o que ela fez ou deixou de fazer Quando não tava comigo Ela tava solteira O que eu fiz ou deixei de fazer Quando não tava com ela Eu também tava solteiro Eu fiquei com as meninas também Ela ficou com os caras E qual o problema? Ela tava solteira e eu tava solteiro Isso não quer dizer traição, né? Porque a galera foi meio que associando, tá ligado? Ela tava ficando com o menino Aí todo mundo Foi isso aí que botou Gaia lá em Tiago Foi isso aí, ó Só que não, na verdade Ela nunca ficou com ninguém Enquanto tava comigo E nem eu fiquei com ninguém Enquanto tava com ela, tá ligado? A gente sempre tinha esse respeito Inclusive, tem vídeos aqui no canal Eu e ela Falando que a gente não apoia esse negócio de Gaia Então não tem lógica a gente se contradizer De uma forma dessa Ou seja, ela falou o negócio na hora da raiva Na hora Eu tô puta, tô com rancor Quero falar alguma coisa pra deixar ele mal Então ela me chamou de corno Achando que ia me deixar mal, né? Só que eu não fiquei mal, tá ligado? Eu levei na riação Na zoeira Expus ela de uma forma errada Como se ela fosse errada em tudo Só que eu também errei Enfim, conclusão Conclusão de tudo Vocês tão perguntando direto Se a gente voltou Como é que tá a situação da gente E tal Eu acho que eu devo uma explicação pra vocês, né? Enfim, conclusão de tudo Uma coisa que eu nunca voltei na minha vida É rancor de alguém, tá ligado? Se você perguntar Tiago, tu não gosta de alguém Eu vou dizer, mano Eu não tenho nenhum inimigo, tá ligado? Eu não tenho uma pessoa que Ah, não vou com a cara dela Sai daqui Eu não tenho, tá ligado? Eu sou de boa com todo mundo Eu trato todo mundo bem Eu tento ser Eu tento fazer mais amizades Do que inimizades, tá ligado? Porque, mano Hoje em dia Amar virou coisa de gente corajosa, tá ligado? Mano Quantas pessoas hoje em dia amam? Pouquíssimas, velho Se você parar pra pensar É pouca gente que ama É gente com amor falso É gente iludindo as outras pessoas É gente querendo estar com aquela pessoa Pelo que ela tem Não pelo que ela é E graças a Deus Esse foi um problema Que eu nunca precisei Dar um centavo Pra minha ex-namorada Pra ela gostar de mim Eu tive um papel Que eu acho que eu precisava ter Eu acho que eu precisava Conversar com ela, tá ligado? Porque, como eu disse Eu não tenho rancor pra ninguém A única pessoa Que eu tava com rancor Era ela E eu não queria isso Porque eu não gosto De cuspir no prato que eu comi Eu não gosto De chegar numa pessoa Que já me fez feliz E dizer Eu não gosto de você Eu quero que você suma da minha vida Eu não conto isso Então eu fui homem, tá ligado? Eu cheguei nela e disse Ó, vamos ter uma ideia Vamos trocar uma ideia cheque Isso a gente fazia tempo Já que não se falava Ela já tava ficando com outros caras Eu também já tava ficando com outras minas Eu cheguei nela Que nem homem mesmo, mano Porque eu sou homem, tá ligado? Quando eu erro Eu vou lá e assumo Eu cheguei lá e pedi perdão a ela, tá ligado? Cheguei lá, ó Eu errei, tá ligado? Quando eu expus você na internet Quando eu peguei os prints Que você falou comigo no WhatsApp E postei lá no meu Instagram Eu errei Eu tô aqui assumindo o meu erro E ela foi assumir o erro dela também Eu já sabia que era mentira, tá ligado? Que ela tinha falado na hora da raiva Só que eu queria escutar a boca dela Enfim, eu acabei perdoando ela E a gente ficou de boa, tá ligado? Eu acho que rancor não leva a nada O amor é muito mais importante do que o rancor, mano Então puta que pera Vamos amar, né, gente? Errar é humano Perdoar o erro de alguém é mais humano ainda Ah, Thiago, não acredito não Que tu voltou pra essa puta Porque não sei o que e tal Essa rapariga do... Mano, para com isso E outra Respondendo a pergunta de vocês A gente ainda não voltou, tá? Por que ainda? Por que, por que? Vocês que acompanham o meu canal 2, né? Meu canal do Daily Vlog Viu que eu tava vivendo uma vida que... Eu curto fazer isso, né? Essa vida de bebê De sair, de curtir Mas eu tava fazendo isso direto Eu tava fazendo isso todo dia Mano, tinha dia que eu tava indo beber Dia de quarta-feira Dia de terça-feira Segunda-feira eu tava indo beber Encher minha cara Ficar com o nega Achando que isso era maior Ah, melhor vida do mundo Eu sou roeiro Gosto de pegar Priquito E não é isso, tá ligado? Fazer isso é bom De vez em quando Você ir no final de semana Tomar uma cachaçinha Pra um bregu Pra uma festa É massa Agora fazer isso todo dia Que nem eu tava fazendo Não é bom não Aí eu parei pra castelar Meu irmão Por que eu tô fazendo isso Com a minha vida? Aí eu tive a brilhante ideia De dizer Falta amor E aí foi quando eu disse Meu irmão Eu tenho que ir atrás dela E outra coisa, mano A vida que eu tava levando Tinha muita gente Que só tava comigo Pelo que eu tinha pra oferecer Porque como eu comecei a ir mais Pra esses shows Eu comecei a ir mais Pra esses bregas As meninas viram Que eu tava solteiro Mano, se tem uma coisa Que eu tenho raiva É de gente interesseira E mano, o que eu mais vi Nesse momento em que eu tava solteiro Era gente interesseira Na minha cola Querem não ficar comigo Pra falar que ficou comigo Querem não estar comigo Por causa pelo que eu tinha a oferecer E não pelo que eu realmente sou Pela pessoa que eu sou E eu não quero isso pra mim, tá ligado? Eu não quero isso pra mim Tanto que eu peguei meu WhatsApp Eu fiz uma limpa Da galera que eu tinha conhecido Nesses lugares Uma porrada de gente Que veio pra mim Só pra querer subir Nas minhas costas E eu não curto isso Então eu disse Meu irmão, quer saber de uma coisa Não tá nada perdido não Eu vou atrás dela mesmo E foda-se Eu cheguei lá Eu perdoei o erro dela Ela perdoou o meu erro E é isso, mano A gente tá naquela vibe Paz e amor A gente não sabe se vai voltar Porque isso só o tempo vai dizer Ah, Tiago Mas como é que você não sabe Se vai voltar Você não gosta dela ainda Ela não gosta de você Vocês não se perdoaram Não é assim Mano, a única coisa que eu queria Era perder o rancor com ela Tá ligado? Eu não queria deixar de falar Porque eu tava sem falar com ela Eu não queria nem contato E isso é errado, tá ligado? Isso é errado da minha parte Isso é errado da dela Porque a gente já foi muito feliz Mano, a gente passou quase um ano junto E a gente tava feliz, tá ligado? Então não tem pra que a gente Ficar com um rancor do caralho desse E isso por causa de duas criancices Por causa da minha parte e da dela Porque foi duas criancices isso que rolou Resumindo tudo A gente se acertou A gente tá de boa, né? A gente tá naquela Não sabe se vai voltar Eu sei que se voltar Vocês vão ser os primeiros a saber Mas só esclarecendo aqui Porque vocês viram Eu na casa dela Vocês viram ela postando snap comigo E começaram a todo mundo perguntar Todo mundo perguntar Que eu resolvi fazer o vídeo aqui pra vocês E uma coisa que eu digo a vocês, mano Ame, tá ligado? Tá com uma pessoa que você ama É muito melhor do que você tá Num mundo de gandaia Tá num mundo de farra Porque no final das contas, mano Aquelas pessoas que você fica Aquelas pessoas que tão lá com você No outro dia nem aparece Pra dar um oi a você Só tão ali naquele momento Eu só tô ali na hora da farra Mas quando você tá precisando De alguém de verdade Ninguém tá lá Essa é a real Porque eu senti isso, mano Eu senti Porque eu tava lá Eu tava lá na gandaia Eu tava lá na farra Eu tava lá curtindo e tal Quando eu tava passando Por um momento difícil Nenhuma dessas pessoas Que tavam nesse mundo aí Vieram falar comigo não Nenhuma A única pessoa que tava comigo sempre Eu fui e deixei ela de lado Por causa que eu achava Que a gente tava mais negativo Do que positivo Eu errei Ela errou Todo mundo errou Resumindo A gente ficou de boa A gente tá de boa Tá suave Tá pampa Quem quiser concordar com isso Concorda Quem não quiser Eu acho que o que vale é pra mim Então se eu sou feliz Se eu tô feliz em perdoar ela E ela tá feliz me perdoando E a gente tá de boa Foda-se o resto Enfim, o amor é importante Para cacete Então por favor Amem mais E tenham menos rancor Enfim, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado É só uma explicação mesmo assim Do que tá acontecendo Que eu acho que vocês precisam saber também Das coisas que estão acontecendo Na minha vida, né A gente não chega aqui também Só pra fazer graça Pra fazer humor, né A gente tem que falar sério também E mano, amem, velho Porque amar é importante Para cacete E vai, uma coisa que eu digo a vocês É se eu voltar com ela Massa Eu vou lá Vou me esforçar de novo Vou fazer tudo de novo De uma forma melhor Se a gente não voltar também O mais importante pra mim É que eu deixei de ter rancor dela E ela ter rancor de mim Não rancor, né Porque rancor é uma palavra muito forte Mas tem aquela raiva, tá ligado Aquele nozinho Sai daqui, sai Não quero olhar na tua cara Eu acho que isso é mais importante Porque mesmo se eu não continuar com ela Mesmo se a gente não ficar junto de novo Se o destino contribuir pra gente não ficar junto Eu pelo menos vou ser amigo dela, tá ligado Porque ela foi uma pessoa que me fez feliz Eu fiz ela feliz E eu acho que perdoar Errar também é humano Perdoar é mais humano ainda Eu acho que isso é a vida, tá ligado A gente tá aqui é pra errar mesmo, mano A gente peca o dia inteiro Se você parar pra pensar A gente mente A gente é ruim com as outras pessoas às vezes Então a harmonia, sabe É a coisa mais importante do mundo, tá ligado A harmonia Você tá junto de uma pessoa Que você gosta Que você ama É muito mais legal, véi Vocês sabem disso porque desde os meus primeiros vídeos Eu respondi a pergunta Ah, Thiago, ficar ou namorar Porra, eu gosto pra caralho de ficar Eu gosto pra caralho de curtir a vida Mas você tá com a pessoa firmeza Que tá ali pra fechar 10 barra 10 com você É show de bola Então é isso Até o próximo vídeo Tamo junto Espero que vocês tenham curtido aí minha ideia Sabe Não levem esse vídeo como Ah, Thiago e a ex dele Não, não levem isso Levem um aprendizado que eu falei pra vocês Se você tem uma pessoa que você tá brigado Uma pessoa que Que caralho, eu tô com rancor Caralho, eu tô, 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 tô Uma pessoa que você não tá se falando Vai lá, mano Senta com ela Conversa Perdoa o erro dela Que ela vai perdoar E você também Abraça Porque, boy Uma coisa que eu digo a vocês A vida, ela é assim, ó Do nada Já passou A gente pode tá aqui Como eu posso dar dois passos e morrer Isso é real, tá ligado? A galera fala Ah, não, é exagero Não é real, véi É real E aí, tu tá brigado com uma pessoa Aí no outro dia essa pessoa vai E Deus o livre e morre, tá ligado? Aí o último momento que tu teve na vida Com aquela pessoa Na vida da pessoa Foi ter rancor dela E aí, véi? Aí tu vai ficar com esse castelo Pro resto da vida Caramba, véi O último eu não tive Nenhum momento feliz Antes dela ir embora, tá ligado? E eu acho que é isso Que a gente tem que priorizar Felicidade Curtição Amar É nóis Beijo pra todo mundo que fica Respondendo a pergunta de vocês A gente não voltou ainda A gente não sabe se vai voltar A gente tá conversando Tá se resolvendo Mas vocês serão os primeiros a saber Se aconteceu alguma coisa, beleza? Então é nóis Eu tô com a mão aqui parando Porque isso aqui vai finalizar o vídeo É nóis